Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar mostrando mais um pouquinho do nosso trajeto de viagem da cidade de Tefé para a comunidade. A gente já saiu umas 5 da manhã e eu acabei filmando nesse momento, mas eu vou mostrar um pouquinho agora durante o dia, tá bom? Até a gente chegar lá na comunidade. Eu tô aqui na parte de cima, só vai eu com o papai, a mamãe, meu irmão e meu primo e mais um rapaz que trabalha com nós. Então, é bem vazio o barco, né? E hoje tá bem quente o dia. Quem vai no comando dirigindo no momento é o papai agora. Olha aí o palmeirense. Gosta tudo que é do time dele, hein? E aí 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 Dá um close aqui na nossa cozinha. Ó, pessoal, agora a gente tá passando pela uma parte mais estreita, né? Que é o matário E aí Pra já adiantar mais um pouco pra gente E aqui nessa parte também corre bastante, ó Mãe tá lavando uma panela aí Pois é, pessoal, o nome desse furo aqui é Rio Mayana Oi, pessoal, vamos colocar a roupa pra lavar aqui no nosso tanquinho enquanto a gente vai viajando E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, a água que eu tinha colocado pra tá de molho, a roupa já tá saindo agora, ó. Sai pela essa borracha aqui. Aí depois eu encho de novo, que é pra tirar o sabão, né, da roupa. Muito exigente. E se quiser colocar maciante, né? E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto isso a mamãe tá cuidando do almoço, gente. Tá faltando de tempero ali. Vai comer tambaqui, inclusive. Mas já colocou aqui no... Pra cozinhar, no fogo. Depois vai tá colocando aí o... Tertura. Tô aqui esperando a roupa terminar de bater, pessoal. Pra me colocar pra secar lá em cima. E aí 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 A gente pode ficar baixando 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 Olha ali, o casal mais lindo do Amazonas que eu conheço, a gente vê os pais, papai com a mamãe, só curtindo, né pai?